E aí E aí Fala Entra aí, cara A porta está aberta Mentira Mentira, mano Nossa Que abraço apertado Eu estava com saudade, mas tudo isso estava aqui Mano, que saudade que eu estava com esse abraço Por que que tu não me avisou que ia vir em Sorara? Eu ia te achar na porta Não, eu achei que fosse meu irmão que foi o que vinha aqui Por isso que eu não liguei com a chuva latinha Não, eu não vou te largar não, cara Você não vai sair do meu abraço agora Vai fazer tudo junto Vai comer junto Vai cagar junto Vai tomar banho junto Vai dormir junto Eu não vou te largar nunca mais, cara Nossa Que saudade que eu estava com esse cheirinho também Deixa eu te ver Você fica cada vez mais linda, sério Eu te amo tanto, garota Vai, senta aí Me conta Como é que foi lá? Quero saber, velho Não podia Quero detalhe por detalhe Desde quando você abriu o seu olhinho lindo Até quando tu fechou ali de novo pra dormir Tudo Tudo Depois tu tá tomando banho Não tá nem fedendo, não Tô chelosa Nossa, isso aqui tá alma Eu esperava que fosse assim mesmo Do jeito que tá lá Mentira É O que que tu fez? Agora eu queria falar pra ela ver essa cena Eu queria muito dela fazer essa cena Não, não ia nem ficar sorrindo não, cara Eu ia gravar, postar na internet ainda Tô te falando Mas aí Mas aí, como é que foi lá em questão de Convivência com os gringos Não é mesmo? Não, porque eu achava que gringo era pão no cu, né As coisas pela internet Ai, que bom, né Graças a Deus, isso deu mesmo Eu queria ter ido com você, velho Não, não era só por causa disso daí, não Porque eu queria realmente passar Mais tempo contigo Só vivo trabalhando, trabalhando, trabalhando Sei lá, mano, se divertir um pouco também, né A parte de graça, mano Isso é muito bem que eu queria ir, pô Não foi porque realmente não dava pra mim Isso não é foder com a nossa vida inteira Então Não é ninguém, não Deve ser besteira Vocês podem Vem Me dê pra aqui comigo A parte de graça, mano Você não tá fegando Já falei Depois tu toma banho Tô com saudade De ficar de ganchinho com você Nossa, né Só de pensar Que eu vou poder tomar de ganchinho com você Todos os dias de novo Meu coração chega a acelerar Ai, às vezes eu fico te olhando Tentando achar algum defeito Mas eu não consigo achar nenhum, cara Você é tão perfeitinha Tipo, não parece que você é alto, tá ligado? Não parece que eu tô vivendo isso Porque, mano Cê sabe Todas as minhas relações ateriores Tô gaguejando, mano Tô tendo uma sensação do nervosismo que eu tô Parece que eu tô te vendo pela primeira vez, entendeu? Toda essa relação que eu tive foi meio tóxica, assim Então, mano Tem uma relação, tipo Normal, assim Entre aspas Pra mim é novo, tá ligado? A gente tá muito em conjunto Eu sei Mas, mano, até hoje Acho que eu tô sonhando Porque eu não acredito Que eu tenho uma mulher perfeita Tão incrível Tão... Cara, você é uma deusa, mano Eu sou um xureque Xureque Que português, cara Não, tá certo, né? Xureque Xureque Tá certo, porra Português fica assim Vai me falar nisso Vamos assistir algum filme hoje Sei lá qual que é um Eu quero assistir alguma coisa animada É Pode ser Depois a gente vê isso Vou fazer um bagulho Diferente Vamos dizer assim Pra tu hoje É Esse tempinho que tu ficou aí fora Eu vim ter algumas paradas aqui Vim ter moda, né? Pra ser sincero Ficou bom, mano Sério Teve... Teve uns, mano Que eu, porra Só que eu fiquei comendo o dia inteiro É doce É... Fala como se eu não comesse, mano Parece uma formiguinha Pior que eu... Mas é sério, amor Ficou muito, muito, muito bom Juro Mano... Uma parada assim que tu não vai querer parar de comer nunca mais, cara Sério Mano, eu fiz Acho que seis vezes, mano Seis, sete vezes É porque é muito bom, cara Mano... Tu vai ver Quando tu provar o bagulho tu não vai... Enjoar Não vai Tu vai comer o dia inteiro e não vai enjoar É doce, mas não enjoa Juro Melhor que o chocolate, cara Melhor que o chocolate branco Pra tu ter noção, tá? É... Um homem tá aí, outro patamar, tá? Então... Você vai tomar teu banhozinho Depois... Deixa você ver aí Que a gente já assistiu, olha Tanto faz, amor Tanto que seja animado Ah, eu assinei a coisinha lá que você tinha pedido Qual que é o nome, cara? É... A Disney, pô Só que eu nem entrei ainda Porque eu tava... Maratomando na Netflix Aquela série lá, Epic Brothers É muito boa a série, amor Mano, tu não tá ligado Eu fiquei, mano Eu chegava pro trabalho Só tomava banho Fazia as besteirinhas lá na... Na cozinha pra comer, né? Já vinha pro quarto ficar... Ó, teve dois dias Que eu fiquei, tipo, virado Só assistindo Porque, mano, não tem como Você... Porque cada episódio é quase uma hora, né? Se pá... E você vai vendo o bagulho Tu não percebe que hora tá passando, entendeu? Cheguei atrasado no trabalho Ih, mano Ah, esqueci de te falar Vou até falar abaixo aqui Não tem? Tu lembra daquela vizinha lá que... Nossa dona aqui de trás aqui Acho que se não Ela perde lá É, essa doido aí mesmo Ela ralou daqui, mano É verdade, mano Eu fiquei felizzão também Quando me contaram Que foi a dona... Dona Gisele que me contou Porque eu não vi não, entendeu? Teve o maior treto E ela ia... Mano, eu esqueci daquela coroa, cara Mas ela é aquela doidinha ali do lado aí, entendeu? Do outro lado da rua Mas é óbvio que é bom Não vai ficar mais cheio no nosso saco Eu podia colocar uma musiquinha aqui que ficava reclamando o tempo todo, pô Ou agora eu podia colocar a música no meio aí de volume que não vai dar nada O devagarbundo venciado também gosta Eu vou fazer a nossa janta lá Fazer a sobremesa também Então, não quero você lá, tá? Nem inventa de ficar olhando escondido Que a surpresa eu não quero que você veja Ok? Tu vai tomar teu banho Vai voltar pro quarto e escolher o que a gente vai assistir É, que você é espertinho Sem falar que você ainda fica metendo a mão nos bagulho que eu tô fazendo Tu ainda quer ficar comendo antes de estar pronto Né? Ô miga Ah, me dá um beijo Vê se lava direito, tá? Vê se lava direito, tá? Ui, cara, eu não sei que lava direito, pô Se não é um limite, é ninguém aí O burguinho é demais, cara